Olá, oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo firme, confiante que tudo isso está passando e que em breve estaremos juntos novamente, né, para matar a saudade. E hoje chegamos na 23ª aula de português. Vamos dar continuação à aula anterior. E o nosso assunto da aula anterior anterior foi vozes verbais. Eu espero que vocês estejam acompanhando. E para esse momento agora, pegue aí o caderno de vocês e o lápis e vamos aí fazer as anotações necessárias, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos um pequeno resumo. Vocês podem até estar aí fazendo as anotações de vocês de uma forma bem reduzida e ainda tem até exemplos, tá certo? As vozes do verbo, ela pode ser ativa, passiva e reflexiva. O que uma voz ativa? Quando o sujeito, ele pratica a ação do verbo. Exemplo, ele realizou o trabalho. Nesse momento, o agente, ele pratica a ação, né, que ele realizou o trabalho. Já na voz passiva, o sujeito, ele não pratica a ação do verbo, pelo contrário, ele sofre essa ação. O trabalho foi realizado por ele. O trabalho já recebeu, já sofreu a ação. Já na voz reflexiva, o sujeito, ele pratica e recebe a ação do verbo. João cortou-se com vidro, certo? Vocês podem estar aí fazendo as anotações. Vamos agora passo a passo. Vamos ver um pouquinho novamente de cada uma delas. Vamos falar da voz ativa. Dá-se o nome de voz, a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente, quando ele pratica, ou é paciente da ação. São três as formas verbais, como vimos anteriormente. Vamos falar da voz ativa. A voz ativa, quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho não foi ele? Então, ele é o sujeito, o agente, vocês podem estar acompanhando aí na tirinha. Fez é a ação, né? E o trabalho é o objeto, o paciente. Tá ok? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco também agora da voz passiva. E a voz passiva? Quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o trabalho é o sujeito paciente. Ele tá lá. Foi feito é a ação. Vejam aí que nós temos, né? Dois verbos. Por ele, é o agente da passiva. O agente praticou a ação e o trabalho sofreu a ação. É o sujeito paciente. E lembra que nós estudamos o sujeito na voz. O sujeito paciente está dividido na voz passiva. Analítica, quando nós temos dois verbos, principalmente sendo usado no participio. E a voz sintética, que vem com o pronome apassivador, se. E a voz reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Isso é, ele pratica e também ele recebe a ação. Por exemplo, o menino feriu-se. Nesse momento, ele pode ter pego algum objeto e sofreu a ação. Ele praticou e sofreu. Ok? Então, eu trouxe aqui uma questão para vocês. Eu vou ler a questão. Vocês pausem o vídeo. Coloque aí a alternativa que vocês acham que é a resposta correta. E a gente volta corrigindo. Tá ok? Vou ler para vocês. Diante das alternativas expostas. Assinale a que se encontra na voz reflexiva. Lembra, nesse momento, o sujeito sofre e pratica a ação. Vamos lá. Letra A. Antigamente, contavam-se muitas histórias. O gato feriu-se com o objeto pontiagudo. Os artistas foram aplaudidos pela plateia. As mercadorias foram repostas conforme a demanda. Questões polêmicas permeiam a sociedade. E aí, qual dessas alternativas se encontra na voz reflexiva? Vocês responderam a qual? Vamos lá. Vejam aí. Resposta, letra B. O garoto. Eu falei o gato, não foi? Vocês desconsiderem. Vamos lá. O garoto feriu-se com o objeto pontiagudo. Então, nesse momento, o garoto, ele praticou a ação e ele também sofreu. Vamos aqui a essa outra questão. Vou ler para vocês. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é a voz ativa, no qual, nesse momento, agora, o sujeito, ele vai praticar a ação. É a qual? Vamos lá. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Tudo pode comprovar-se. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. Pode comprovar-se tudo isso. Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. E aí, qual dessas alternativas o sujeito, ele está, ó, praticando a ação. E não sofrendo. Ele está praticando. Quem falou que foi a letra A? Qualquer cidadão, olha, qualquer cidadão, ele pode comprovar tudo isso. Então, nesse momento, nós temos aí a voz ativa. Ok? Então, vamos responder mais essa questão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Assinale a alternativa em que há gente da passiva. Então, nesse momento, a gente sabe que o sujeito, ele sofre a ação. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita. Agradeço-lhe pelo livro. Ouvir a notícia pelo rádio. Por mim, pode ficar bem. E aí, qual é a alternativa que há a gente da passiva? Vocês colocaram que é a alternativa letra A? Muito bem. Nós seremos, então, nesse momento, seremos julgados pelos nossos atos. Então, nós vamos sofrer a ação. Deixa eu explicar aqui para vocês. Olha só. A voz ativa, só para a gente frisar mais um pouquinho, o sujeito, ele pratica a ação. Exemplo, a plateia aplaudiu o artista. Na voz passiva, o sujeito, ele é paciente, ele recebe a ação verbal. Como eu falei, a voz passiva, ela pode ser a voz passiva analítica, que ela é composta pelo verbo auxiliar, mais um verbo indicador da ação. O artista foi, olha, foi o verbo auxiliar, aplaudido, que é um verbo, né? O principal, que é o indicador da ação, pela plateia. E também os verbos, eles podem, eles estão no, aí vocês podem ver, aplaudido, ido, é um verbo no particípio, certo? E também na voz passiva sintética, que apresenta, apresenta verbo indicador da ação, mas o pronome é apassivador, si. Aplaudem-se, artista, olha aí o sim. E também nós temos a voz reflexiva, que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, ele, tanto ele pratica quanto ele sofre. Ele cortou-se com a faca, ela arrumou-se para o namorado, ok? Vira aí, se vocês têm dúvida, pausem o vídeo e façam as anotações. Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa, estudamos as vozes verbais, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, ok? Deixo para vocês aqui um link para que vocês possam estar desenvolvendo o desafio, que está lá para vocês. E também uma atividade no livro didático, fazer a atividade da página 158, tá certo? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!